Olá, eu sou Cecília Padilha e estou aqui em Fortinho, no Ceará e vim aprender uma receita deliciosa de uma sopa de leite de coco com peixe e cogumelos que vai assim arrancar suspiros. Uma delícia! Aproveita e se inscreve aqui no canal, tem um monte de receita incrível vindo por aí. Vem comigo, experimente! Bom gente, eu vou apresentar para vocês agora essa sopa tailandesa, que é uma sopa bem refrescante, a base de leite de coco e água de coco e fundo caldo de peixe. É muito saborosa, refrescante. A gente coloca primeiro a manteiga, a gente refoga a cebola nessa manteiga. E aí depois que a cebola estiver bem, bem molinha, bem clarinha, a gente adiciona a pimenta. Com a outra pimenta também pode fazer a mesma coisa. Agora a gente adiciona o cogumelo, shiitake, refoga até ele ficar molinho. Agora a gente adiciona um pouco de leite de coco. A gente adiciona um pouquinho de gengibre e refoga mais um pouquinho. E aí depois que a gente dá uma refogadinha, a gente adiciona um pouco do caldo de peixe. Aí a gente acrescenta o peixe para refogar. E aí o peixe você pode deixar ele cozinhar no líquido. Tempera o peixe com sal, pimenta a gosto. Pode desligar o fogo. E agora a gente finaliza um pouco de suco de limão espremido, um pouco de água de coco fresca, gengibre fresco. A gente adiciona as pimentas, a pimenta de cheiro, a pimenta dedo de moça. Cheiro verde, pimenta ou salsa, cebolinha e tomate cereja. Gente, o cheiro que tá essa sopa é algo fenomenal. Eu tô morrendo de vontade de provar. Apenas façam. É realmente incrível, maravilhosa. De verdade, um senhor prato. Apenas façam. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.